Música Diretora Escola Ensino Básico Bidewa Kediruhun, Rússu Govarno, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola. A comunidade do Balu ocupa arredor a escola Ensino Básico Bidewa Kediruhun, durante o ano, pode interromper o processo de aprendizagem em Loraloron. Também, Diretora Escola Russo Govarno, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire e a capital de Lili. Certeza, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire. Problema nepe, tenia aprendizagem nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire. Problema nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire, atuaçai comunidade nepe ocupa arredor a escola Sire di Oordina Programme cipt睪. Eunerarece nepe ocupa arredor a escola Sire, eleów o deexp citoyennia colp je طwissance desirade. Fernando de Araújo até ter sido pronto sair os heredores da escola, mas bem o governo precisa criar condição. Fernando de Araújo até ter sido pronto.